O que importa mesmo é a comunhão com os irmão Eu vou tranquilo, desse jeito a riberia Isso sim que enche o meu coração de alegria Deu novamente a dobiara que é minha fã Muito obrigado, como hoje e amanhã Mas não sabe fugir o nome inteiro lá da rubi Vou tranquilo, desse jeito meu irmão Vou fazer um pistário e faço um bom próximo na sessão Você tá ligado mesmo que eu chego imunológico A gente tem que rimar com raciocínio que é lógico Todos sabem que de amor pelo rap eu sempre sigo Mas dá pra mostrar que a cultura ainda vive E sabe quem é cheiro de esperança A cultura é viva, não importa se não fudicou na grande Então se liga nessa, a fita é tranquilo Fazer que o frio tá de fechadão com o meu irmão Então o que eu chego é dinamina Não importa quando você tá de que fudica é família É sempre bom ver no rap invadindo a cena Se animei com um pouco o dia, isso já valeu a pena Com certeza a linguagem é boa rima pra vocês Me anima e me deixa muito feliz aqui no proceder Tranquilo, afinal que foi monstra Cês sabe a gente faz a rima Que o coração demonstra Polícia é muito bravo, cês sabe vou falar Batalha de tema com esse mano é forte, aí não dá Aí entregue problema, aí ficou complicado Mas afinal foi monstra e soou meu aliado Ei, 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 ei As situação tem que liberdade não se forra Eu tô aqui, só uma voz E parece que eu também bolera o fim Mas se me conheci daqui Eu sei que a opinião do conceito Dentei o pão do piso do palco Primeiramente eu falei bem Nem centra a minha chegada, quando eu sair Eu sempre continuo no fim Mas o de cada ponto eu sei que eu iria ficar aqui Esse é o fato que eu perdo e nunca mais de comum Então vem aprender em bambol, morador que não quer nenhum Satisfação total, pra vocês que colou e achou bem legal A gente vai rimando, seguindo na instrumental É que os menino da UF nunca manda mal Uma boa tarde pra vocês que veio aqui e curtiu Que fez o freestyle e a rima repercutiu Sem maldade, isso pra nós é a bonança A gente é tipo uma escola ensinando as crianças Aí irmão, cê tá ligado que é assim? A gente vai rimando sempre do começo ao fim Vida do outro lado da cidade, da zona norte Passar um loco, turismo, manter sempre forte Sabe, isso pra nós é orgulho A gente faz isso aqui, nunca é um entulho A gente faz isso daqui, tipo rolando um pentecúrio Quem curtiu a batalha, por favor, vai barulho Dá pra fechar com a amizade, né? Ó Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó Ó Dá pra fechar com a amizade Tá pra fechar com a amizade Tá ligado que eu chego de jeito aqui Eu vim depois de amanhã A outra amizade ali tá de verdade É só o teu pai e tua mãe E você sabe que eu chego aqui Que eu já chego pra dizer na vida Única amizade que você tem no mundo inteiro É sua família Porque eles sempre estão tirados A gente sabe que dá trabalho inteiro É sua mãe que olha pra você Pra eu te proteger de sala de joelho É a que pede pra te ajudar E a gente já fala que a gente chega Tempo de praça, chega a gastar Oh, 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 oh Tá chamando Ué, 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 ué Ué, 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 ué Chambu, 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 chambu Ó Porque agora eu chego maluco aqui no fim Pra mostrar que a amizade verdadeira é parceira É tudo isso aqui Não importa se tá separado Não importa se tá separado O que importa é a gente fechar Ele precisa de uma empada E todo mundo Porque na idade Com barulha de sangue E resistiu a cidade E tempo de praça É a gente que vem na cidade E até Vai embora E aí, e aí, e aí Cê é louco, cê é louco Uh, uh, uh Tá ligado os parceiros Que não vai humana Que perante até o fim Mano, eu não aguento bater o telefone E botar o nome do Codim Esse moleque da absurda Tá ligado tudo Tá ligado que meus molequinhos É tudo afirmado o barulho Muito obrigado pra quem verenciou E pode votar Muito obrigado pelo convite Pode pra que nós vamos votar Tá ligado aí? Muito obrigado de coração Tão fazendo uma batalha sempre de improvisação Tá ligado que eu não ralelo Muito obrigado e muito barulho Pra o céu e pra Marmelo E aí